Que Deus ilumine a sua vida grandemente. Eu quero me dirigir a senhora e o senhor que está carregado, sobrecarregado de problemas. Coisas sinistras têm acontecido em sua vida. Você vê vultos e ouve vozes, você encontrou coisas estranhas e daquele dia em diante tua vida virou de cabeça para baixo. Você carrega problemas que têm sido uma sina na sua família. Desde os avós, dos pais, você traz maldições dos antepassados. Eu quero me dirigir a senhora porque nesse momento eu estou aqui no nosso estúdio com sete. Ex-bruxo e ex-bruxas. Pessoas que já serviram às trevas, porém hoje servem à luz. Eu estou aqui também com o pastor Saulo. Pastor Saulo, o senhor esteve em África quantos anos? Eu estive em África 19 anos, em Angola, Moçambique, África do Sul. Estive também no Zimbábue, Tanzânia e na Etiópia. Então, o senhor é especialista em desfazer rituais de magia. Foram 19 anos desfazendo a magia nesses países? 19 anos desfazendo trabalhos de magia negra, buduísmo e libertando os oprimidos. O senhor vai estar nessa terça conosco que horas também atendendo na Mesa da Verdade? Eu vou estar nessa terça-feira a partir das 12 horas, às 15 horas e às 19 horas. Cada uma dessas senhoras e senhores que você acompanha vão estar na Mesa da Verdade desvendando os mistérios. Um atendimento gratuito. Se você quer descobrir o que está por trás do seu problema, se você quer que a luz divina brilhe, se você quer quebrar todas as correntes que te aprisionam a doença, miséria e sofrimento, nessa terça, durante todo o dia. Em especial, meio-dia, às 15 e às 19h30. Aguardamos você nesse endereço. Terça-feira, sessão de descarrego para uma limpeza espiritual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí